Música Bom pessoal, estou trazendo um carro para lavar aqui, nos Estados Unidos Você passa por um caixa, paga 5 dólares Dólares Ai que burro, está zero para ele E aí você entra nesse lugar aqui que o carro vai sozinho Tipo uma esteira Você põe no neutro aqui, não precisa fazer mais nada Ele está indo sozinho E vai passar pelos rolos Rolão Pelos rolos E o carro é conversível Vamos ver se não vai entrar água aqui Eu não estou enxergando mais nada E aí Gu Da hora né A gente tem que lavar para fazer um vídeo do carro Fazer com ele todo sujo não dá certo Eu não tive uma experiência muito boa nos meus carros quando eu usei isso aqui no Brasil não Então nos meus carros eu não faço isso, não é assim Mas como no hotel não dá para lavar Eu perguntei como é que faz A mulher não sabe Ninguém lava carro aqui Então foi o único lugar que eu achei Então foi o único lugar que eu achei Agora está secando o carro aqui O secador Tirando O barulhão O barulhão O barulhão Que é o lugar que eu achei O barulhão E aí O barulhão E aí E aí Agora você já pode ir E a aspiração é gratuita Você para aqui em um desses boxes E você mesmo aspira o carro Então vamos parar para dar uma aspirada de leve Então você prende o tapete aqui Aí você tira o negócio aqui E vai passando a aspiradora E ele é bem forte Você bobearra que o tapete está aqui Acima limpando o dela O carro ficou até que limpinho E aí o cabo é grande aqui Dá para transpirar aqui dentro também Tá pessoal, o carro ficou até que bem limpo Na verdade ele não tirou toda a sujeira Uma lavagem meio por cima Ficou os bichinhos aqui da viagem Nós viemos Nós vamos para Miami e voltamos E aí os bichinhos da estrada Mas até que ficou De uma maneira geral ficou até que bom Não tem como lavar no hotel Então a gente passou aqui na avenida Na avenida do próprio hotel E nós achamos essa lavagem aqui Interessante, muito interessante Então funciona o seguinte Você entra Aí você vai até lá embaixo É que aqui não dá para ver Vira, atrás do prédio tem uma caixa Você enfia o dinheiro lá Os 5 dólares Eu escolho a outra lavagem Aí você entra Nesse Nesse caminho aqui Tem uma esteira de um lado só Que ele vai empurrando o carro Você põe no ponto morto ali No neutro E o carro Vem sozinho Passando por todas as etapas Aqui do escovão Vem ser Escovando tudo Depois vem e seca Aí você sai aqui E para Para aspirar o carro Aí você faz Tá vendo? Então eu achei bem legal Foi rapidinho Foi o que? Nem 5 minutos Então eu achei bem Bem interessante o esquema Então é isso aí Foi só para mostrar para vocês Como é que funciona aqui Beleza? Valeu Tchau